Me desespero de Melissa Messina Zoshiro Minha ilusão começou numa manhã de verão, foi logo paixão Me pegou na emoção, me disse tanta coisa, eu acreditei Oh meu amor, essa paixão me pegou de jeito Não tem jeito não, porque meu coração perdeu a razão Não consigo dizer não, eu preciso admitir que eu te amo Será que sou só mais uma da sua lista infinita? Não quero ser a favorita, mas a única, entre todas em sua vida Eu choro e me desespero, eu não sei por que razão, mas eu te quero Te vejo e enlouqueço, ah se fossem meus seus beijos Só pra mim o seu olhar, eu daria tudo, só pra te amar